E aqui no estúdio estamos com Fábio Beretta Rossi para falar sobre indústria terço. Bom dia, Fábio. Bom dia. Prazer em ter o nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. E depois de enfrentar crises econômicas e estruturais, o setor estabilizou e agora começa a entrar em nova crise. Uma das esperanças para alavancar a indústria paulista é a redução de impostos. Mas parece que essa briga é difícil, né Rossi? No ano passado, anunciou-se a redução do ICMS de 12% para 7%. Isso realmente aconteceu e já refletiu positivamente? Sim. Bom dia, Pedro. Obrigado pela oportunidade. Essa redução do ICMS foi uma grande vitória das indústrias da região, das indústrias do Estado e também dos políticos que nos ajudaram a que isso se concretizasse. Isso aí já deu uma estabilidade, uma ajuda de forma positiva, que muitas indústrias deixaram de sair da região de Americana, Santa Bárbara, Nova Odeste e Sumaré e não se transferiram para o distrito industrial, aquele polo industrial da cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, onde recebiam e recebem grandes incentivos fiscais por parte do governo daquele Estado. Isso conseguimos, então, manter essas indústrias aqui e com 5% a mais de competitividade. Isso foi uma grande ajuda. Rossi, já a unificação da alíquota ICMS de 4% discutida pelos Estados, no Conselho Nacional de Política Fazendária ou CONFAS, é interessante para o setor? Não, é sempre interessante. Essa alíquota de 4% vai evitar muitos incentivos fiscais, que ao nosso ver chegam a serem ilegais por parte de outros Estados. Então, uma alíquota baixa, eu teria que pagar para mandar para Minas Gerais apenas 4%. Então, assim, não seria o Estado de São Paulo, não deveria dar mais incentivos, dando muitos incentivos, não compensaria muito. Hoje é uma alíquota de 12% e alguns Estados acabam reduzindo para 4%. Então, assim, essa diferença estaria muito maior. Desculpa, estaria muito melhor essa diferença, ficaria uma coisa bem mais razoável. Isso evitaria, sim, distorções econômicas. Rossi, a questão das taxas é o único entrave do setor, não? Não, o setor hoje passa por momentos, assim, de alta carga tributária, grandes encargos trabalhistas, encargos ambientais, que chega a ser um dos maiores do mundo. Então, assim, isso aí tem tirado a competitividade da indústria têxtil, não só da região, mas de todo o país. Nesses últimos meses, estamos fazendo, assim, audiências públicas em todas as partes do país. Já tivemos em Brasília, em Curitiba, tivemos também na cidade de Brusque e dia 8h de agosto teremos em Fortaleza. O setor têxtil está mais preocupado do que nunca, por causa de todos esses produtos importados que vêm, assim, entrando no país de forma ilegal, subfaturada e também de forma legal. Mas é um preço tão baixo, tão pequeno, que está, assim, arrasando a indústria têxtil nacional. Rossi, você como presidente do Sinditec, qual solução que você enxerga para todos esses problemas? A nossa, assim, opinião vai bem ao encontro da opinião da BIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil. E, assim, o principal problema é, sem dúvida, os importados. Isso foi mais ocasionado por essa guerra cambial que o mundo todo está fazendo, cada um desvalorizando a sua moeda o quanto pode e, em consequência, o real se torna uma moeda valorizada. Isso podemos ver hoje o preço que está, o dólar, a 1,56, talvez o mais baixo de toda a história em números reais. Logicamente, se formos reportar a 1994, quando o dólar valia 1 real, hoje esse dólar estaria valendo 0,60, se não fosse a nossa inflação interna. Mas, voltando para falar do que o Sinditec tem opinado e trabalhado, é contra, é a favor de uma defesa comercial bem mais eficiente do que a que temos hoje. O Brasil, em suas tratativas comerciais e internacionais, é um perdedor com o Tomás. Sempre o Brasil perde, podemos ir até o caso da Argentina. Hoje, a Argentina faz o que bem entende, coloca barreiras, tem tecidos que estão já a caminho para Buenos Aires, os tecidos são barrados sem qualquer satisfação. Enquanto aqui no Brasil, entra quanto pode, por todos os portos, um controle, assim, fraquíssimo. Então, o combate é contra a importação. Podemos, assim, criticar, assim, o custo Brasil. Hoje, conforme já dissemos aqui, os nossos custos ambientais, trabalhistas e tributários são dos maiores do mundo. Não somos contra dar para os trabalhadores toda essa consolidação das leis do trabalho, que tem mais de mil artigos de proteção ao trabalhador. Não somos contra todo esse código ambiental da CETESB, que nos coloca a mesmo pé de igualdade dos países mais desenvolvidos do mundo. Mas o problema é que nós não podemos concorrer com quem não tem esses direitos, com quem não cuida do seu meio ambiente, joga tudo a céu aberto, com trabalho escravo. Então, isso daí fica uma competição desleal. Essa é a nossa maior reclamação. A deslealdade no preço. Isso é até condenado pela Organização Mundial do Comércio. Mas o Brasil ainda não toma suas atitudes contra esse tipo de procedimento. Antes de continuar o papo com Rossi, vamos aos nossos comerciais. Voltamos já já.